O Silval conhece tanto a equipe do Cidade Alerta Goiás, que sabe falar o jeito de cada um de nós. A Silvia é brava, a Natália é boa, né? Eu acho a Natália é boa, a Silvia é brava, quer casar com... E eu? Você também é bom jornalista, mas tá doido. Não perca um dia. Julho de 2015. Em quatro anos, o Cidade Alerta Goiás virou o jornal mais assistido no horário pelos goianos. Uma das maiores audiências da Record TV Goiás. Apresentado por Silvia Alves, que aos poucos foi colocando o seu jeito espontâneo e divertido no programa, que apesar de ser um jornal policial, também abre o espaço para notícias curiosas. O Cidade Alerta Goiás vai ao ar de segunda a sexta, e é transmitido praticamente para todas as cidades do estado. Mas para fazer um jornal como esse, é preciso uma equipe dedicada que gosta do que faz. E a nossa é assim. Profissionais de ponta, que fazem do Cidade Alerta Goiás esse sucesso... A gente não para um minuto, porque a gente tem que trazer a notícia em primeira mão. Então eu não tenho que esperar o jornal acabar, para a gente poder levar o assunto. A gente corre, às vezes a gente nem terminou de apurar a notícia, mas já leva ela e fala daqui um pouquinho mais informações, enquanto a gente está falando com a fonte. Em Anápolis, outra equipe também trabalha para apurar todas as notícias, na cidade e na região. É um privilégio muito grande fazer parte da equipe do Cidade Alerta em Anápolis. Eu e mais o pessoal que faz parte dessa equipe, a gente tenta atualizar vocês aí de casa, sobre tudo que acontece não só em Anápolis, mas em todo o estado. Então é muito gratificante trabalhar nessa equipe, que ao mesmo tempo irreverente, a gente consegue passar com credibilidade tudo o que acontece aí no nosso estado para o pessoal de casa. Quando o repórter chega da rua, é aqui, na ilha de edição, que a reportagem começa a ser montada. Passando antes pelo editor de texto e o editor de imagens. Peças que, apesar de não aparecerem no vídeo, são indispensáveis e importantes em todo esse processo. A gente separa as imagens, a gente tenta dar o melhor direcionamento possível, que nós trabalhamos com notícias policiais, então a gente tem que ter bastante critério para escolher uma imagem que possa passar a informação com credibilidade, sem constranger o telespectador. E a gente faz também a parte de edição de texto, que é a parte da confecção das cabeças das matérias e a inclusão das participações dos telespectadores que dão entrevistas, das pessoas que dão entrevistas para a matéria. A gente também faz essa seleção aqui na ilha de edição. Nas reuniões de pauta, que são diárias, cada profissional tem a liberdade de expor sua opinião e dar sugestões. E com isso, ajudar a fazer um jornal mais a cara do povo. Todo mundo que vem trabalhar com a gente se sente muito à vontade. Então, é como se a gente estivesse dentro da casa do público mesmo. Então, nós, nossa equipe, a gente faz tudo com muito carinho. E uma notícia que é pesada, a gente consegue levar essa notícia tirando um pouco desse peso, dando um pouco mais de leveza e o público tem respondido. E cada matéria feita pela nossa equipe tem mesmo um gostinho especial. A apresentadora Silvia Alves gosta de mostrar o lado curioso das forças policiais. E, às vezes, até vive momentos como se também fosse uma policial. Esses dias, o Cidade Alerta Goiás está sendo apresentado pela Natália Mendonça. Silvia está de férias. É andando nas ruas de Goiânia, ou até mesmo da região metropolitana, ou de outras cidades do estado, que a gente consegue sentir a força do Cidade Alerta Goiás, ou até mesmo ser reconhecido como um membro da equipe do Cidade Alerta. Ou mesmo um membro da equipe de Silvia Alves. Programa muito... muito bom, né? Todo dia não liga a TV nesse horário. Deu seis horas, é Cidade Alerta. Cidade Alerta. Bem, Silvia, eu te amo. Ótimo, nota dez, é mil. O Simval, que mostramos no início da reportagem, acompanha desde o começo. Ele é um desses que não tira o olho da Record TV Goiás. É diariamente, 24 horas, se você puder ficar na Record, eu fico. E o Cidade Alerta só não perde uma vez? Nem um dia, nem uma hora e até a noite. Todo dia, direto. Se o telespectador tem tanto orgulho dos quatro anos do Cidade Alerta Goiás, imagina a nossa equipe. Eu cheguei aqui, o Cidade Alerta estava com três anos, estamos indo agora para o quarto ano, já completamos quatro anos, né? No mês de julho. E é uma experiência incrível, porque tudo que a gente faz no Cidade Alerta Goiás, ensina a gente alguma coisa. Seja o relacionamento que a gente tem com as pessoas com quem a gente está gravando, com os policiais, já que é um programa mais policial mesmo. A convivência com a equipe, que às vezes não é fácil, mas também traz muito aprendizado para a gente. É divertida muitas vezes. E tudo que a gente passa aqui, com certeza, vem para somar na nossa vida, na nossa profissão, no que a gente faz todo dia. Música